Feliz Páscoa! Este grito ecoa em toda a igreja, também na nossa amada Diocese de Apucarana. Feliz Páscoa! E nós exclamamos com toda a igreja, Alegrai-vos, ó Virgem Maria, aquele que trouxestes em vosso seio, ressuscitou como havia dito, Aleluia! A morte foi vencida pela vida, Cristo, nossa vida, ressuscitou. As portas dos céus estão abertas e as graças são derramadas a nós, aqui na terra. De coração, desejo a você, a sua família, a sua diaconia, a sua paróquia, a cada irmão e irmã, Feliz Páscoa! Com Jesus ressuscitado, Feliz Páscoa! Com Nossa Senhora, Mãe da Santa Alegria. Feliz Páscoa a todos! Feliz Páscoa!